E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal para falar para vocês o resultado do sorteio do The Last of Us e do GTA V. Ambos os jogos foram cedidos pela Digital Games BR, beleza? Essa daqui é a page deles no Facebook, o site deles é esse daqui, digitalgamesbr.com Já abri uma abinha aqui no navegador para mostrar para vocês como é que é o site. E olha só pessoal, eles vendem jogos de Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One. Todos com ótimos preços, beleza? Vou deixar então aí como sempre deixo essa tia deus na descrição do vídeo. Para vocês poderem olhar por si mesmos e ver que tem ótimos preços aqui e ótimos jogos também. E a loja é super confiável. Tanto é que você deu dois jogos para a gente para a gente fazer esse sorteio aí né? Então eu queria primeiramente agradecer aí a Digital Games BR por ter cedido esses jogos aí, por ter abraçado essa campanha né? Muito obrigado mesmo ao pessoal aí que trabalha na Digital Games BR. E também queria agradecer a vocês inscritos né pessoal, porque sem vocês isso não seria possível. Eu não estaria fazendo esse vídeo. Eu não teria nunca feito um vídeo né? Tipo, eu só não paro de fazer vídeos pessoal porque vocês me motivam. Vocês fazem eu continuar. Então a forma que eu arranjei de agradecer cada um de vocês foi, pelo menos por enquanto, essa forma de fazer sorteio de jogos né? Que eu sei que jogos custam caro. Então eu corri atrás de uma parceria legal, consegui uma parceria boa com a Digital Games BR. Eles vão me ceder dois jogos a cada mês para me sortear para vocês, beleza? Dois jogos de Playstation 3. Então eu acho que é bom para todo mundo aí, mesmo para quem não tem Playstation 3, porque depois caso ganhe sorteio pode até vender para algum amigo que tenha né? Ou dá também para algum familiar aí que tenha, sei lá. Sei que é bom para todo mundo. E foi uma forma que eu arranjei de agradecer vocês aí por estarem sempre me motivando e me ajudando com o canal, beleza? Também queria aproveitar e agradecer lá o pessoal da page do Humor GTA. Meus vídeos lá de GTA V estão sendo divulgados lá. E graças a eles eu estou conseguindo muitos inscritos todos os dias e muitos views. Logo depois que eu comecei a fazer vídeo de GTA V pessoal, o número de views de inscritos no canal duplicou. Isso graças também ao Humor GTA, porque sem eles né? Eu acho que não teria dado esse boom aí tão rápido como deu. Então eu queria agradecer ao Humor GTA. E por último queria agradecer também aos meus amigos né? Que estão sempre me ajudando. Queria agradecer a minha namorada também, que está sempre me motivando aí, me ajudando com o meu canal, com meus vídeos. Ela sempre fala, bah amor, tu é bom, tu vai crescer ainda mais. Eu confio em ti, ela sempre me ajuda com os vídeos também. Então muito obrigado mesmo meu amor, eu te amo demais tá? Queria agradecer também meus amigos né? O JP também, que é um baita amigão aí. Ele é muito conhecido no mundo do MTDZ. Ele é um baita de um converter de objetos e ele mesmo faz alguns objetos. Então eu queria agradecer aí o suporte que ele está me dando. Ele está divulgando meus vídeos também nas fanpages lá, aquele SDC. Tanto na Michael, quanto na Jimmy. Então muito obrigado aí mano JP. E agradecer também né? O mito do GTA V. Que é o mano Sunny Play né cara? O Sunny Play está me ajudando pessoal. Eu não sei nem como agradecer ele. O cara é muito foda. Ele tem 140k de inscritos, mas ele é um cara muito humilde. Ele conversa comigo todos os dias quase, super de boa. Tanto no Face quanto no Skype. Então eu queria muito agradecer a ele. Tanto é que em um vídeo dele lá que ele fez, numa live dele. Ele falou sobre o meu sorteio. E no momento que ele falou. Deu acho que uns 15 minutos pessoal. Eu tinha ganhado 200 e poucos inscritos. Só porque ele me citou na live dele. E ele citou né? O vídeo do sorteio lá. Então muito obrigado mesmo Sam. Teus vídeos são muito foda, beleza? Continua sendo esse cara humilde que tu é. Tu tem um muito bom coração cara. Muito obrigado mesmo, beleza? Então sem mais delongas. Vamos ao sorteio. Quero agradecer também então a todos que estão participando do sorteio. Vamos aqui. Vamos ver quantas pessoas estão participando. Pensei que são mais de 300. Deixa eu ver. Onde é que diz? Faz um tempo que eu não mexo com o sorteio. Daí eu estou meio né? Por fora do negócio. Gerenciar promoções. Então eu queria agradecer novamente a todos. E desejar uma boa sorte a todo mundo, beleza? 423 participantes. Então vou falar bem rapidinho como é que vai funcionar o sorteio. Vai ser o seguinte pessoal. Vão ter duas colocações né? Dois ganhadores. Daí o primeiro ganhador vai poder escolher que jogo vai querer. Se vai querer o The Last of Us ou o GTA V. Daí o segundo ganhador né? O segundo lugar. Vai ficar com o jogo que o cara do primeiro não escolheu. Então vamos lá. Boa sorte pessoal. Vou sortear aqui. Cliquei no botão do sorteio. Número de ganhadores eu vou botar 50, beleza? Só para vocês poderem ver a colocação que vocês ficaram. Para ver que não é focatrua minha. Sortear. Agora está sorteando. Sorteio realizado. Aqui está o link do sorteio. Vamos lá ver quem ganhou. Boa sorte pessoal. Aí está o resultado pessoal. O primeiro colocado foi o Emerson Moraes. Beleza? E o segundo o Bruno Henrique. Eu vou adicionar ambos aqui já no Facebook. Para vocês verem né? Que eu estou adicionando deles para conversar com eles e passar os dados das contas. Para eles poderem baixar os jogos. Então meus parabéns aí ao Emerson Moraes e ao Bruno Henrique. Por terem ganhado esse sorteio. Muito obrigado também por terem participado. Tanto eles como vocês também. Olha o pessoal vou mostrar aqui o nome de vocês. Para vocês verem a colocação que vocês ficaram. Beleza? Então é isso daí pessoal. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente queria agradecer vocês. Agradeci muito vocês nesse vídeo. Mas eu tenho que agradecer mesmo. Porque sem vocês não seria nada. E também parabenizar os ganhadores aí. E a todos que participaram. Mas não fiquem tristes tá pessoal. Vocês não ganharam. Vão ter muitas e outras sorteios aí durante os meses. Agora no próximo mês né. Estamos em abril. Agora em maio. No comecinho de maio eu vou fazer outro vídeo de sorteio. Então você tem que ficar atento aí. Fiquem atentos. Que vão ser dois jogos que vocês vão com certeza curtir muito. Beleza? Não vou dar spoiler do que é agora. Mas sei que vocês vão gostar muito dos jogos que eu vou sortear. Beleza? Então é isso daí pessoal. Se gostaram do vídeo então não se esqueçam de dar aquele joinha básico. Aquele favorito legal. E se caso não forem inscritos no canal. Se inscrevam no canal. Para receberem o feed aí dos vídeos que eu faço. Beleza? Então é isso daí. Muito obrigado. Falou. Um grande abraço. Até mais. E fui.